Salve galera, tudo bem com vocês? Bem pessoal, dando prosseguimento as melhores falsetes, trazendo aqui a falsete da plataforma Pipeflare, que é uma falsete, tem várias formas de ganhos aqui, falsetes, jogos, airdrops, muito interessante essa plataforma, na minha opinião é a melhor plataforma para você conseguir a criptomoeda MATIC da rede Polygon, eu acho essa aqui a melhor plataforma para isso, e você não vai conseguir ela diretamente, você vai conseguir com o token da plataforma que você ganha aqui, 1FLR, e você pode trocar esse token aqui pela MATIC, como eu falei, aqui nessa exchange aqui, na Kickswap, vou deixar o link dela aí na descrição, atualmente, 2408FLR, 1FLR, o token da plataforma, está valendo 1W MATIC, que é a MATIC empacotada, é a mesma coisa, você vai trocar pela MATIC empacotada, e aqui mesmo você depois troca a MATIC empacotada pela MATIC, e negocia ela no exchange aí de sua preferência, Binance, Kucoin, qualquer uma aí, a MATIC está listada em várias exchanges, então vamos lá galera, se você não é cadastrado aqui na Pipeflare, eu vou deixar o link aí na descrição, se você não conhece a plataforma, tem várias formas de ganhos simples aqui, como eu disse, fazendo falsete, você vai se cadastrar, vai confirmar sua conta, tem o plano gratuito, tem planos pagos aqui, bem em conta, tem plano até de 2 dólares aí, que aumenta seus ganhos na falsete, nos jogos, e vamos lá, a forma mais simples de ganho é falsete, tem umas falsete aqui de ZEC, da criptomoeda ZEC, você pega a sua carteira aqui, se você tiver a Atomic Wallet, baixa lá para o seu computador, para o seu celular, ou a Trust Wallet também aceita, mas se não me engano, acho que tem a ZEC lá na Trust Wallet, também serve para colocar aqui, na Metamask não serve, tem uma torneira misteriosa aqui, mas para participar dessa torneira misteriosa, você tem que possuir esses NFTs aqui, de Piro, NFT Piro, você vai adquirir ele no mercado, vai comprar ele lá, aqui você vai, por exemplo, aqui no mercado, aqui tem, acho que tem tipo uma caixa, uma box, né, que você adquire ele também, um preço único, mas é um preço bem salgadinho, né, 90 dólares, tem que compensar, né, porque para valer um preço desse, né, aí ele multiplica as tuas falsetes, os hard drops, também multiplica, os hard drops que você ganha na plataforma, de repente você dá uma garimpada aqui, né, ou comprar aqui no box, né, talvez valha a pena, né, não sei, aí vai de cada um, isso aqui não é indicação de investimento, né, cada um faz com o seu dinheiro o que achar melhor aí, eu não comprei nada, né, o negócio é tirar ganhos gratuitos aqui mesmo, né, tem a Falset também da Matic, né, você pega a sua carteira lá da Metamask, né, configura a sua rede da Matic na sua Metamask, serve a carteira da Metamask aqui, coloca aqui, né, salva, certo, e quando atingir o mínimo de 0.25 Matic, você já pode fazer a sua retirada, o seu saque diretamente para a sua carteira, e tem a Falset do Token, né, um FLR aqui, né, que você pode fazer todo dia aqui, ó, instale a Metamask, também pode ser na Metamask, ó, pode colocar o endereço da Metamask aqui, e adicionar o Token lá, né, aqui tem até explicando como é que você adiciona, é pegar o contrato do Token e adicionar lá na Metamask, né, galera, é, se você vincular aqui, quando, é, porque eu já, eu já vinculei, né, galera, mas quando você entrar pela primeira vez, vai ter botões aqui para você vincular as suas contas, né, de rede social, né, Facebook, Twitter, LinkedIn, né, Apple, caso você tenha aí, e e-mail, né, aí cada coisa, cada rede social que você vincular aqui, você ganha um multiplicador aí nas Falsets, né, aqui também tem seu link de referência, que você vai ganhando também, é muito boa essa plataforma, galera, para ganhar a Matic aqui é ótimo, né, jogos, pessoal, tem vários jogos, só o fato de você jogar, tem o joguinho da faquinha aqui, esse joguinho também, acho que tem na Laonplay, né, tem esse outro jogo, tem aquele jogo do boneco cabeçudinho aqui, que fica pulando lá, que tinha, esse jogo, se não me engano, tinha na Falset da Orinzen, né, não sei se botaram de novo, tiraram esse jogo, fizeram um boot lá no jogo, o pessoal é fogo, é, tem esse joguinho também de nave espacial, ou seja, só para você jogar o joguinho, você já ganha esse Token, um FLR, né, da plataforma, se você ficar bem ranqueado, você ganha Token Die, né, o Token Die aqui, ó, então vamos lá, você fez as Falsets aqui, pessoal, fez as Falsets, né, por exemplo, a Falsets da Dive, da Zec, né, vou clicar aqui, né, eu não estou no Brave, sou burro, né, se você fizer também, é, as atividades no navegador Brave, você dobra seus bônus, né, eu fui meio burrinho aqui, acessei aqui pelo Chrome, mas vamos lá, se você tiver no Brave, você já vai ter seus bônus dobrados também, então é interessante, além de você ganhar com o Brave, ganha aqui com a, além de você ganhar com a Pepefac, ganha juntamente com o Brave, né, os anúncios, né, então vamos continuar sem bônus, porque eu estou no, no, no Chrome, né, tá, que sim, pronto, Falsets é assim, galera, ganhei 0, um monte, um monte de 0 aqui, Zec, né, aqui tem os meus bônus, ó, ainda tem os bônus que foram aplicados, certo, de membro verificado, referência, aí você, né, é interessante fazer isso para ganhar mais aqui na Falsets, né, outras formas de ganho que eu mostrei para vocês, ó, os jogos, né, todos os jogos aqui, ó, jogando esses joguinhos aqui, você também ganha, joguinho da faca, muito legal de jogar, é muito fácil também, eu joguei um pouquinho, galera, já aumentei minha classificação, ó, eu estava lá em 9 mil, eu fiquei aqui jogando joguinho da faca, jogando outro, olha só como é que é fácil, até de você conseguir ganhar aqui uma quantidade boa, ó, eu fiquei nessa colocação, eu estou abaixo disso aqui, mas se eu jogasse mais um pouquinho, galera, ficasse umas horas jogando aqui, eu já ficava na classificação aqui, ó, de ganhar 0,01 DAI, né, essa criptomoeda DAI aí, né, mas jogando aqui você também ganha a, o token 1FL, né, tem vários joguinhos aqui você jogar, né, certo, vamos lá, vamos lá, eu já disse as recompensas diárias, né, hard drops, pessoal, rola sempre hard drops aqui, se você for assíduo na plataforma, você ganha hard drops, eu já ganhei hard drops aqui, né, vários hard drops aqui rolando, ó, tem uns que você tem que comprar esses NFTs aí piro para participar dos hard drops de NFT, e os NFTs é bem interessante você ter essa plataforma que você pode usar eles para aumentar também as suas chances, as suas recompensas, né, na falsa de hard drops aqui, ó, aqui se você colocar em stake o token FLR, você participa desse hard drop, e você comprar, né, token token, e por aí vai galera, tem hard drops toda hora aqui, né, e eles pagam certinho que eu já recebi, pagam certinho, né, NFTs como eu disse para vocês, né, eles aumentam a sua, os números duplicadores de ganhos aqui dentro, né, basicamente é isso galera, é jogar, né, fazer a falsa, jogar, né, você também pode vender NFTs aqui, né, também pode, ó, acho que tem um mercado aqui de NFTs, ó, home page de NFTs, né, aqui tem, ó, se você adquirir esses NFTs aqui, ó, você dobra a sua falsa, a pontuação na falsa, muito legal, você pode vender seus NFTs aqui também, certo, então é isso aí galera, no vídeo de hoje trazendo aqui, uma das melhores falsas aí para você ganhar a Matic, que é a Pipe Flare, né, galera, uma falsa muito boa, já tá um certo tempo no mercado aí, pagando certinho, então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, valeu!